A gestante, por exemplo, ela pode trabalhar desde que consiga manter os cuidados todos que a gente está tendo de isolamento social. As pessoas contaminadas não são todas as que vão apresentar uma situação clínica mais grave, é só uma parcela menor. E as gestantes, da mesma forma. Você olhando para o futuro daqui 10 anos e voltando para hoje, é que a gente sabe ainda muito pouco. É isso. Então, até agora, grandes evidências de problema de transmissão entre mães para bebês e repercussões, não. Não tem nada muito comprovado. Mas não quer dizer que essas evidências não venham a surgir nos quadros leves ou assintomáticos. Tudo corre muito parecido. Então, se ela quer ter parto normal, ela pode. Você vai ter que ter um pouco de cuidado, de uma certa restrição. Depois, cuidados para amamentar, cuidados com esse recém-nascido para não tentar evitar a contaminação dele durante o período pós-parto. Agora, se você imaginar que uma gestante evoluiu realmente para o estado grave, que ela está sob intubação, orotraquial, com respiração mecânica. Se você imaginar um cenário assim mais duro, é obviamente necessário uma cesárea, porque um parto normal necessita da colaboração da mulher.